Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai experimentar esse médium da Pestilento que é um tipo de verniz que dá mais brilho na pintura acabada se você coloca aí umas três gotinhas na sua tinta quando já está líquida ou se você passa no final da pintura, ele também dá uma, entre aspas, envernizada ele fica, ele dá um pouquinho mais de brilho e outra coisa que ele faz é segurar mais tempo a umidade, ou seja, se eu coloco um pouco desse médium aqui na tinta diluída, o que acontece? Retarda um pouco a secagem então você numa superfície grande, você tem mais tempo pra trabalhar, tá bom? Então vamos lá, vamos experimentar, eu quero mostrar pra vocês, né? As duas coisas, tanto eu passar na pintura acabada como colocar na tinta pra vocês verem como ela seca mais devagar, tá bom? Então vamos lá! E aí 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 Olha só, aqui, né? Comparando, esse aqui eu passei o verniz, esse aqui eu não passei aqui, deixa eu ver se isso ainda tá, tá um pouco molhado, vamos esperar pra comparar mas já dá pra perceber e aqui, ó, eu quero que vocês percebam como ele retarda a secagem, tá vendo? Aqui não tem nenhum brilho mais, né? De água Aqui, ó, aqui, ó, eu ainda tô com o meu papel molhado Aqui eu passei as gotinhas do medium pra retardar a secagem e dar mais brilho ao final, né? Aqui, ó, eu não passei, ó, aqui tá praticamente tudo seco Aqui quando eu coloco, ó, ainda tem, né? Uma boa umidade, quer dizer, eu posso trabalhar bem aqui nessa aquarela, quer ver? Aí, ó, a gente colocar um pincel limpinho Aqui Pra retirada, né? Ó o ponto que tá E aqui Tá bem mais fácil Retirar porque tá bem Tá, ainda tem umidade Bastante umidade no papel, tá? Então, de verdade, facilita pra caramba o trabalho Ó Principalmente se você vai fazer algum trabalho Numa área grande, num papel grande Então é legal colocar, né? E você não quer que seca Principalmente nos trabalhos que tem úmido sobre úmido Molhado sobre molhado, né? Então é legal usar isso aqui E também, é, pra dar brilho no trabalho Ó, agora sim, eu acho que aqui tá quase seco Já dá pra gente perceber Principalmente aqui na onda Que era guache Porque ele serve pra guache também Né? Aqui, ó, tá seco Tá sequinho Ó Só que tá com um brilho A mais do que nesse trabalho aqui Tá? Espero que dê Pra vocês perceberem Com a Incidência da luz Tá? Ó Aqui, ó Dá pra perceber Esse aqui não tem O brilho que tem Aqui, ó E ele tá Super seco Então, pessoal Esse é um mídium Ó, tá escrito aqui Retarda a secagem da tinta Facilitando a pintura de áreas maiores Aumenta o brilho da pintura após a secagem Coloque uma ou duas gotas na tinta diluída Tá? É super eficaz E a boa notícia é que é nacional Né? Se você quiser comprar É no site da Pestilento E logo mais A gente vai ter uma parceria com eles E vocês vão ter desconto Aqueles que são alunos do curso Né? De aquarela básica da Silvia Trad Eu, no caso É, vão ter um desconto aqui No site da Pestilento Pra comprar material pra aquarela Tá? Então É um material de excelente qualidade Eles têm Desde esses mídiums É, tem as pastilhas de cor Quem entrar no site vai ver É um material que eu tô testando É super legal Tá? É, indico E a gente vai Colocar essa promoção pra vocês Alunos do curso Tá bom? Super obrigada Espero que tenha sido útil Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Se você tiver alguma dúvida Comentário ou sugestão Posta aqui Na página Que eu vou ter o maior prazer de responder E também Se você Ainda não se inscreveu Se inscreve no meu canal Que é super importante pra mim Se quiser ser notificado Dos próximos vídeos É só clicar No sininho Tá? Que a gente notifica E Muito obrigada pessoal Até o próximo vídeo Tchau